Eu, em dezembro de 93, fui o candidato a ir no sindicato de metalúrgico de São Bernardo. E, para a surpresa dos meus companheiros, eu era deputado federal, o plano real tinha sido anunciado em dia 7 de dezembro, e eu tinha sido indicado responsável pelo PSDB para a aprovação do plano. Então, me convidaram para ir no sindicato de metalúrgico de São Bernardo, na Toca do Leão. Muitos companheiros me disseram, ah, isso é uma provocação, os caras vão te trucidar lá, não tem problema não. E tem mais, vou sem assessoria, sozinho. Eu acabei chegando um pouco atrasado. Quando eu cheguei, o outro palestrante já tinha falado, era Luiz Mercadão. Aí eu entrei, estava votado do sindicato, e tentei começar a falar, e eles não deixavam falar. Porque eles faziam assim, ah, número 1, ó, número 1, ó. Lembra da Brahma? Em primeiro lugar? Em primeiro lugar? Eu falei, estou entendendo, isso aí é propaganda de cerveja. Não, é o nosso candidato que vai ser presidente do Brasil. Eu falei, ah, mas vocês precisam me deixar falar. Porque certamente nós vamos ser um candidato também. Então eu vim aqui para debater o que é uma perspectiva para o Brasil. Finalmente me deixaram falar. E eu falei do plano, não é? Do significado do plano da estabilização. E claro, todo tempo eles gritavam, não, mas isso é só para enganar o povo na eleição. O que foi a grande tese que eu soube depois, que o Mercadão vendeu para o Lula. Ele foi o vice do Lula. E o Lula acabou comprando essa tese. Ele que é muito vivo, esperto, se cometia um erro, porque eu devia ter admitido que era bom. E não entrar na contramão. Porque na hora que o plano começou a ter vigência, a população achou que era bom. A população logo entendeu que era bom. Que sem inflação era melhor sobretudo para ela. A população trabalhadora, a população que vive de salário, a população que tem que contar o dinheiro no começo, no final do mês. E aquilo me deu muita energia. É essa energia que eu acho que o PSDB tem que recuperar. Essa confiança. É isso que nos move muito na política. Energia, confiança, convicção. É isso que nos faz levantar o foco. Se você puser a lanterna aqui, você vai ver só isso aqui. Se você puser a lanterna lá em cima, você vai ver o conjunto dessa sala. O PSDB tem que levantar o foco. O PSDB tem que abrir a janela. O Brasil, hoje, já não é um país subdesenvolvido, mas é um país injusto. As injustiças prevalecem ainda sobre uma sociedade desenvolvida, que nós almejamos, mas menos desigual. Não queria mais igual, mas menos desigual. No governo do Brasil, o PSDB construiu as bases para o desenvolvimento e para a superação das injustiças. Essas bases são responsáveis por um novo Brasil. É importante a gente ter isso presente. O Brasil é um novo país, desde então. Um Brasil que ainda é injusto, mas que corre riscos. Além de ainda ser injusto, corre risco. Até mesmo descarrilhamento. Por isso que eu acho importante esse tema que vocês propuseram. Perceber uma nova agenda para o Brasil. Obrigado. Obrigado.